Boa noite, papazinho lindo. Boa noite, minha filha. Boa noite para todos. Boa noite, Chaves. Boa noite, Chaves. Boa noite, Chaves. Boa noite, vizinhança. Boa noite, Chaves. Boa noite, Chaves. Tudo bem, não se preocupe, acontece. Você não vai tomar o café da manhã, Chaves? Sim. Por que não me avisaram que estavam aqui? Ah, Chaves, é que você estava dormindo tão profundamente. Não tão profundamente, porque o senhor ronca como descarga desarranjada. Como descarga desarranjada. Como descarga desarranjada. Como descarga desarranjada. Perdão, papi. O que eu disse? Perdão, querido professor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.